Interessante, eu vi duas máquinas gigantes coletando galera, vamos passear um pouco com o drone aqui Eu peço a gentileza, você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, é para estar me ajudando Meu canal cresceu, um canalzão caseirão e tal, mas tem respeito galera, e o pessoal gosta disso, é uma coisa natural né Então você está vendo aí, vou dar um giro aqui Agora eu estou sentindo Pinheiros, estou sentindo Pinheiros A prefeitura regulamentou, regularizou mais de 500 mil esgoto clandestino, desviado né Os condomínios, as empresas aí, eles desviavam parte do esgoto clandestinamente para cair nesse rio E a prefeitura regulamentou, regularizou tudo Olha só galera, isso é verdade, eu conferi Então só nesse trecho, só está entrando água provial né, provial, provial né, que é da chuva, água limpa tá É verdade isso, então tem muita tilápia aqui e tem muito bagre Tem tilápia para caramba e bagre, hoje eu vi bastante filote de tilápia É porque eu não trouxe um pedaço de pão para jogar para mostrar para vocês Mas te juro, é realidade mesmo a tilápia tá Eu estou indo aqui em sentido Santo Amaro Eu vou passar por baixo dessa ponte que é a ponte Cidade Jardins Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o esgoto, um esgoto de água provial Para você ver que não está caindo esgoto, resgoto né, esgoto sujo Vai cair na hora que estiver chovendo só água da chuva, que é a galeria de água provial Como eu estou na marginal aqui, o barulho é grande, mas faz parte Olha só, eu vou puxar o zoom aqui do drone O DJI AE2S, muito bom esse drone Olha a estabilidade da imagem dele, eu estou filmando em 1080 Nem precisou de 4K Olha só, aqui é uma galeria de água provial É aquela água que vem da chuva Não é água de esgoto Ou seja, é verdade que a prefeitura Barrou os esgotos clandestinos Que tinha nessa região E deu resultado galera, olha aí Está vendo só, quando chover vai cair água ali Mas água de esgoto não está saindo, é verdade mesmo Parabéns aí a prefeitura Ali é a cicrofaixa Os carros estão seguindo o sentido Pinheiros Você pode vir que é seguro Você pode vir que é seguro Lembrando que eu estou regulamentado aqui com o meu drone Eu liguei antes, ontem, liguei ontem né Dia 31 para Derséia E eu só posso sobrevoar 60 metros de altura aqui, tá Vou passar por baixo dessa ponta de cidade de jardim Deixa eu ver se dá Opa, dá Meu drone já apitou o sensor Então vamos com segurança Passei por baixo da ponta de cidade de jardim Meu drone está todo documentado Se você subir um drone nessa região que tem rota de avião Você é preso, tá Então tem que ter Anatel Anak e Derséia Vamos dar uma ré aqui Não é só sobrevoar aqui não Levantar seu drone que você vai pra cadeia amigão Você tem que tirar a documentação e procurar o Marcão Depois vou passar o link dele aí Você pode... Você pode...